Salve pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja toda vez mais um vídeo de reaction aqui no meu canal. No vídeo de hoje é de ter radio rap do Shinji Ikari, do canal do Enigma do anime Neo e Gênesis Evangelion. Não posso fugir. Mas antes de me expor o vídeo galera, já sabe, já clica e botou o like. E se você ainda não está crescendo no canal, agora já se inscreve aqui no canal e ative o sininho e não se inscreva no canal aqui no canal. E bora lá galera, confeição aí do canal do Enigma, eu realmente estou bem ansioso galera, para confeição aí do canal do Enigma. Pois aí é o centésimo som aí do canal do Enigma galera, então deve ser um som muito especial aí, pois vai ser focado aí no personagem que pelo que parece aí é o personagem favorito dele, do anime favorito dele aí, como eu pude ver na thumb e também na foto e perfil do canal dele galera. Esse personagem aí galera, o Shinji Ikari é realmente um personagem que eu não conheço nada sobre ele e também nunca cheguei a assistir esse anime Neo e Gênesis Evangelion. Mas eu tenho que dizer para vocês aí que quando eu comecei a ver animes aí, animes, comecei a ver maratona animes, assisti Naruto e tal lá no início, eu sempre tive um interesse enorme galera, para assistir esse anime anime aí, Evangelion, por sempre me falaram muito bem desse anime, mas eu acabava por desfiar muito o caminho por não querer ver esse anime aí, pois alguns criticavam, mas eu também realmente tenho um grande interesse nesse anime, eu também nunca cheguei a ver um som relacionado a esse anime galera, esse aí é o primeiro som relacionado a esse anime que eu vou trazer aqui no canal. Então realmente galera, estou bem ansioso aí para conferir vocês esse som relacionado a esse anime aí, conferir aí para vocês o centésimo som do Enigma e realmente galera, eu estou bem ansioso por conta que é um anime que realmente sempre me chamou muita atenção. Isso que me deixa bem animado galera, e como se tratar aí de um som especial do Enigma e o centésimo som, então com certeza esse é um som bem incrível. Então vai lá, conferir aí do canal do Enigma e play. Tudo ao redor mudar, mas ainda é igual, me sinto fora de lugar. O que é que eu tô aqui? Como que eu vou lutar? Nunca irei em pilotar, irei a mudar. Eu escolhi não fugir. A um dia de 01 agora surgiu, eu sinto a mesma dor que o Eva sentiu. Uma criatura desconhecida, a cidade ataca. A mesma mão que protege é aquela que mata. Uma criatura ataca na cidade. Uma criatura ataca na cidade. E tem o que salva o mundo. Mas pra mim salva quem é capaz Eu não posso fugir. Não, não posso fugir. Oh, pra onde irei ir? É realidade e eu não posso escapar Enquanto eu viver não posso me deixar fugir Não, não posso fugir Oh, pra onde irei ir? É realidade e eu não posso escapar Enquanto eu viver tenho que acreditar Aqui dentro tá tão frio Sinto que eu tô perdido num caminho Não posso fugir das dores que me marcam Se eles são anjos, então por que nos atacam? Anjos que atacam ele Uma das criaturas é amigo dele E não quer derrotar, pelo que parece Clones? Esses monstros gigantes se chamam ervas Eles costumam em álbums A minha vida toda eu nunca tive amor Então me diga A única pessoa que diz me amar É uma pessoa que eu tenho que matar Então me ajuda Eu não consigo me levantar Porque isso acontece comigo Eu sou um péssimo amigo Porque as pessoas tentam afirmar pra mim Se eu vou acabar apenas lutando no fim Mesmo que eu não consiga nos proteger Não tem nenhum motivo pelo qual eles têm que morrer Coelho Como ele não tem que morrer Eu vou acabar mas talvez possa aprender a me amar nossa galera ficou muito bom caraca vou deixar algumas cenas aí bem curiosas galera chegando a fim do rap do Shinji Icaro aí do canal do Enigma realmente foi um som bem especial aí da parte do Enigma galera como se trata aí do centésimo som realmente foi um som aí galera que eu realmente curti muito aí como eu disse para vocês lá bem no início galera quando eu comecei a assistir animes esse anime é evangelho sempre me chamou muita atenção pois eu havia chegado a ver algumas cenas relacionadas a esse anime sempre me chamou muita atenção e eu vi algum tipo de gigante lutando ou algo assim galera isso me chamava muita atenção mas eu nunca cheguei a ver esse anime em si também nunca cheguei a ver nenhum rap relacionado a esse anime então realmente não sei muita coisa da história aí e a decisão do Enigma galera focou muito no personagem assim destacando a visão do mundo dele lá mostrando lá ele viver em uma sociedade e algo do tipo até descobrir algum tipo de poder ou algo assim e destacando aí os ervas que são uns tipos de gigantes galera que atacam a humanidade ou algo assim e mostra que esse personagem aí luta contra esses ervas galera mas mostrou muito aí quem não tem um ideal próprio lá para lutar até mesmo os amigos que ele tinha ele realmente não sabia se tinha galera por conta que ele vivia muito afastado mas destacou até uma foto aí dele junto desses amigos realmente eu curti muito esse lado do Enigma galera realmente uma função bem especial e destacando o lado sentimental do personagem aí pelo que eu pude ver em todo momento destacou o lado sentimental do personagem desde o momento que o pai dele convocou ele lá para a luta ou algo assim para usar o poder dele ele foi visto como ferramenta e destacou que ele não queria ser visto como uma ferramenta o que chamou muita atenção em mim realmente eu gostei muito aí galera desse som do Enigma realmente me interessei mais ainda por esse anime aí Evangelho realmente eu sempre tive interesse nesse anime mas eu nunca cheguei a assistir por conta que muita gente criticava ou algo assim a história galera e isso fazia eu perder a perspectiva que eu sempre tive desse anime mas realmente depois de ter visto esse som do Enigma realmente eu fiquei com muita vontade de maratonar esse anime aí que eu realmente sempre tive interesse e esse personagem aí galera o Shinji Ikari realmente eu não pude entender muita coisa nesse som do Enigma pois destacou o lado sentimental do personagem dele aí de pessoas que estavam ao lado dele que realmente eu não conheço e que me deixou com grande dúvida especialmente o final desse som aí galera onde destacou aí várias pessoas morrendo umas cenas vermelhas e mostrando aí o personagem no controle de algum monstro ou algo assim de algum robô ou alguma erva e mostrando aí as imagens de emergência como se desse algo errado e isso me chamou muito a atenção galera foi uma cena bem curiosa aí do Enigma nesse final e que me deixou com muita dúvida mas é isso galera chegando ao fim do nosso vídeo no canal vocês gostaram? já clica no botão like e se você é novo tá com a inscrição do canal agora já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho e até o próximo vídeo e aí